Olha, o baixo estoque de sangue está se tornando um problema crônico em Campinas. A Rede Mário Gatti precisou adiar cirurgias por falta de doadores. O Hemocentro da Unicamp, que é responsável por abastecer 80 cidades da região, tem reserva apenas para dois dias de atendimento. Ver a sala de espera do Hemocentro assim vazia tem se tornado comum nas últimas semanas. Tudo reflexo da redução do número de doadores. O ideal são cerca de 70 doadores todos os dias para manter o estoque. Ultimamente, esse número tem sido de cerca de 30 pessoas. Uma conta que não fecha para manter as 6 mil bolsas de sangue que são necessárias para os atendimentos do mês. E aí, o reflexo negativo chega para todos os tipos de sangue que estão em estado crítico. Deveria ter o suficiente para cinco dias de atendimento. Hoje, tem apenas para dois dias. Essa quantidade no freezer já está reservada. As gavetas vão ficar vazias, esperando as próximas doações. A Carolina e o André fizeram a parte deles para ajudar. Eu tenho visto na TV, que está baixo o estoque de sangue, um meio de colaborar. Isso traz a certeza que eu estou ajudando o meu próximo. Mas é preciso muito mais, para que os reflexos negativos não comecem a aparecer com frequência. Na última sexta-feira, uma cirurgia agendada no Hospital Ouro Verde teve que ser cancelada, porque não tinha o sangue em estoque. De acordo com o presidente da rede, Mário Gatti, o cenário pode ficar mais complicado, caso a situação não seja normalizada e mais cirurgias tenham que ser canceladas. A preocupação, se chega uma emergência e consome sangue, começa a atrapalhar tudo. Então, quando as cirurgias eletivas entram em caráter de emergência, a gente começa a ficar preocupado. O Hemocentro de Campinas é responsável pelo abastecimento de sangue de 88 municípios da região, aproximadamente 7 milhões de pessoas. E se a falta pode representar o cancelamento de cirurgias que já estavam marcadas em caso de emergência, pode ser ainda mais grave. Pode representar a vida ou a morte. Normalmente, nessa época do ano, período de inverno, julho, agosto, normalmente a gente já observa uma queda no número de doações. As pessoas estão viajando, estão de férias e acabam esquecendo de doar. Porém, as demandas por sangue não param e o sangue não é um produto substituível. Em Campinas, são dois locais de doação de sangue, o Hemocentro da Unicamp e o Hospital Mário Gatti. Para doar, é preciso ter a partir de 16 anos de idade e mais de 50 quilos. É um gesto simples, de solidariedade, totalmente seguro e que ajuda várias vidas. A doação em si, nós tiramos um volume de aproximadamente 480 ml de sangue desse candidato, que não representa risco nenhum para sua saúde. Olha, as doações podem ser feitas no Hemocentro da Unicamp ou no Hospital Mário Gatti, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 3h da tarde, inclusive nos dias de feriado.